Música As aulas presenciais estão de volta nas escolas municipais aqui de São Gotardo. Desde março de 2020, as aulas na rede municipal eram oferecidas apenas através do ensino remoto. Nessa segunda-feira, 2 de agosto de 2021, as escolas municipais voltaram a receber os alunos presencialmente, abrindo uma nova fase em que os conteúdos serão estudados de forma híbrida. Para garantir a segurança de alunos e profissionais, as secretarias de educação e saúde trabalharam juntas no planejamento do retorno das aulas presenciais. A nossa equipe esteve na escola Professor Balena e acompanhou as atividades durante este primeiro dia de aula, que abre o terceiro bimestre escolar. Estou até muito emocionada. Após um ano e meio sem aulas presenciais, ter esse contato com os alunos, com os professores, é um momento que vai ficar para a história. Foram alguns meses de preparo, de muito estudo, de providenciar os materiais necessários para que esse protocolo fosse seguido. Foi enviado para nós o protocolo através da Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Secretaria de Saúde. E nós estamos organizando, a Secretaria de Saúde, através da vigilância também, já esteve à escola para monitorar todo o processo em que a gente tinha que se organizar para receber os alunos com segurança. Durante o período que antecedeu o início das aulas, os pais vieram à escola para assinar a autorização das crianças, o termo de consentimento. Ao assinar, os pais receberam um calendário que constava todos os dias que as crianças deveriam estar presencialmente na escola. Ao chegar à escola, os alunos, a aferição da temperatura, eles têm a higienização das mãos e dos pés e eles são encaminhados para a sua sala. Nós dividimos a entrada da escola em dois ambientes para evitar a aglomeração. A professora dentro de sala de aula vai ter todos os dias uma conversa informal com as crianças, explicando todas aquelas regrinhas básicas para a segurança. As crianças vão ter as aulas de educação física, após cada aula a quadra está sendo higienizada, os banheiros estão sendo lavados e higienizados a todo momento, as áreas comuns, onde as crianças mais passam, estão sendo higienizadas também, e a troca de máscaras no intervalo, o lanche está sendo servido dentro de sala de aula. No final da aula, os alunos esperarão os pais dentro de sala para que também não aglomerem do lado de fora das salas. Marcos, conta para a gente, em primeiro lugar, você acabou de chegar aqui na escola, teve que passar pelo álcool em gel, temperatura, o que você achou disso tudo? Eu achei bem higiênico, por causa da situação que a gente está passando. Como que foi para você o momento do estudo remoto na sua casa? Você conseguiu acompanhar as aulas? Consegui. Como que você fazia? Eu tinha que fazer sozinha, porque minha mãe não podia me ajudar. Aí o que eu dava conta de fazer, eu fazia. O que eu não entendia, eu deixava para uma hora que minha mãe podia me ajudar, para ela me ajudar. E hoje, essa volta às aulas aqui, como é que está sendo para você? Você escolheu voltar para a escola. Está gostando do dia de hoje? Estou. É bem legal, mesmo que não possa brincar, essas coisas, dá para estudar melhor, a gente entende melhor as coisas. Foi uma sensação muito boa de estar na escola com as aulas presenciais de volta. Quando eu cheguei aqui, primeiro, minha temperatura foi medida com um termômetro, e os meus pés foram higienizados com álcool e as mãos também. E eu cheguei com a máscara. Você está bem consciente desses cuidados que a gente tem que ter de distanciamento? Como é que está sendo assim para você, na escola, esse processo? Está sendo um processo bem rígido, está sendo um estudo híbrido, e eu acho que eu vou continuar desse jeito. Durante o período que você teve os seus ensinos sendo passados para você, de forma remota, lá pelo computador, como é que foi para você? Foi bem difícil, muito difícil estudar em casa, porque a gente não tem a ajuda da professora, então fica muito mais difícil. Agora aqui na escola é mais fácil, que você consegue ter a ajuda da professora, ela consegue te explicar o que é, então fica mais fácil. Voltar a presencial foi bom? Foi, foi muito bom. Estava com saudade da professora, dos colegas? Estava. E conviveu com eles nesse período fora da escola? Como é que foi? Ah, foi difícil, né, porque a gente está distante um do outro, então não é uma coisa muito boa. Júlia, conta para nós nesse período que você esteve longe da escola, como que foi para você? É, eu fiquei muito triste, porque eu saí e tive que parar a escola, e agora que voltou eu acordo muito tarde, e aí como eu estava muito ansiosa, eu nem fiquei com sono, eu acordei já com o olho aberto, de tanta saudade que eu estava da escola. Você se adaptou legal ao ensino remoto, como é que foi? Eu estava estudando, minha mãe me ajudava nas atividades, eu fazia aula particular com uma amiga nossa, minha irmã me ajudava e foi indo. Agora voltando para a sala, está feliz aqui de vir para a escola, para a escola balena? Estou, estou muito. Sueli, que a gente viu aqui uma saudade enorme dos alunos, com os mestres, com a escola. No termos da professora com os alunos, como que está? Ah, eu vim assim, eu até falei com os meninos, que eu estava super empolgada com esse retorno. A gente vem assim, receiosa, com medo da segurança, tanto nossa como dos alunos. Mas a gente chega aqui na escola e a gente vê o quanto foi preparado, tudo dentro dos protocolos, para que nenhuma criança corra o risco. E nós também, porque a gente ainda está só com a primeira dose, então é só agora no final do mês que nós vamos tomar a segunda dose. Então, assim, a minha expectativa é grandiosa, os meninos também. Você vê a satisfação de todos eles em retornar, porque o ambiente escolar, a sala de aula, a gente sabe o quanto faz a diferença do ensino remoto. Não tem aquela proximidade com a gente. Esse momento aqui é o momento que eles tiram as dúvidas. Você também participou do processo remoto? Como que foi? Sim, foi um desafio muito grande, porque tudo novo, tudo que é novo a gente fica assim, meio apreensivo, mas graças a Deus. Eu falo que essa escola balena, eu tenho base como essa aqui, a gente teve um apoio muito grande, então foi o que facilitou todo esse trajeto. E hoje, no caso aqui, já recebendo poucos alunos, né Suela? Imagino que deve ser também diferente daquela sala cheia. Como é que está sendo aqui o ensino? Ah, é muito diferente. Igual eu falei no inicio aqui, eu falei que eu queria que a sala estivesse cheia, como antes. É totalmente diferente. Tem as vantagens, a desvantagem. A vantagem é que a gente tem a proximidade maior com aquela determinada quantidade de alunos, e isso favorece eles também, né? Porque quando a gente tem a sala cheia, a gente não consegue dar essa atenção individualizada a cada um, como está sendo feita. Mas eu acredito, né, que logo, logo, a graça de Deus, nós vamos retornar com todos e conseguir atingir a todos. Isso aqui também tornou-se, assim, base para os outros que não optaram pelo retorno, a conhecer, a saber, né, que realmente estamos cuidando de cada espaço para que leve essa segurança, né, a cada um deles em casa. Os pais que disseram sim, começam hoje o terceiro bimestre da escola, né, isso que vai ser realizado de forma presencial. Os pais que não aceitaram que as crianças viessem neste momento, como que acontece com os filhos deles? Então, os pais que ainda não permitiram que as crianças voltem por insegurança, estão aguardando um momento mais propício para eles virem, para retornarem à escola, eles terão um momento, posteriormente ao terceiro bimestre, para que eles possam passar por todo aquele processo de autorização, assinatura de documentos para que as crianças retornem. Nós não temos uma data exata ainda, mas será organizado e comunicado previamente aos pais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto